Pro Player sendo eliminado por conta de bug no Fortnite em partidas competitivas. Pra começar aqui um muito sério, o Ninja sendo eliminado na Copa do Mundo por conta de um bug. Vamos assistir isso, rapaziada? Ok, o Ninja tá dropando, o Ninja que já não é mais aquele super Pro Player hoje em dia, mas um dia ele já foi muito bom. Pega a visão, rapaziada, no momento que ele vai dropar, ele esbarra numa barreira invisível perto da árvore e é eliminado instantaneamente, velho. Olha a cara que ele faz, mano. Nessa época aqui o Ninja já jogava mais casualmente, mas pensa se isso acontece com o cara que depende de dois pontinhos pra se classificar lá pra Copa do Mundo. Simplesmente a barreira invisível do Fortnite. Nessa temporada aconteceu bastante também de uns pontos invisíveis que a galera encostava e era eliminado. Agora com um brasileiro do Gustavo Clipador, olha o bug que aconteceu com o Blackouts. Também em uma partida competitiva. Olha que bug mais bizarro que aconteceu com o Blackouts, rapaziada. E ele já tem a fama de ser azarado. Olha isso, velho. Ele vai pegar a tirolesa, ele pega a tirolesa e ele é eliminado, cara. Poderia ser lag, alguma coisa assim, mas ele tá com 3 de ping. E dá pra ver que ele pega sim a tirolesa. Aqui temos o efeitinho dele grudando nela. Porém, ele simplesmente passa reto. Se ele estivesse jogando uma partida solo, provavelmente ele ia ser eliminado direto, né? Aqui o amigo ainda pôde salvar ele. Mas ele poderia ter sido muito prejudicado, cara. Bugha sendo eliminado com o bug do carro. Esse bug aqui foi um problemão. Pega a visão, rapaziada. Pra quem não se lembra, pra quem não jogou nessa época, existia um bug com o carro muito bizarro, velho. Não podia descer montanhas com o carro, senão isso aqui ia acontecer. Deixa acontecer, ok, velho. Mano, foi eliminado instantaneamente. Na partida 5 do campeonato, talvez uma partida decisiva pra ele. E esse bug durou muito tempo no capítulo 2. A gente não podia descer montanhas de carro. Simplesmente o carro começava a tomar dano do nada e explodia instantaneamente. Cara, era bizarro. Esse aqui lá do capítulo 1 mostra como o jogo já é bugado há muito tempo. O Tiffui sendo eliminado com um bug insano, cara. E essa bolinha de hamster também era um item insano. Mas pega a visão, cara. Ele simplesmente passa reto, velho, pra debaixo do mapa e é eliminado. E esse foi tão bizarro que não deu nem chance do amigo salvar ele, cara. Ele foi eliminado instantâneo e não tem como pegar o cartão lá embaixo. Então esses bugs de ir pra debaixo do mapa já acontecem há muito tempo, cara. Esse é um bug mais recente que eu até testei aqui no canal. Nosso FOV vai bugar muito se a gente deslizar quando for lá pro ônibus de batalha. Ok, vamos lá. Foi? Será que foi? Será? Será que foi? Ok. O que? Mano, foi, velho. Mano, tá tudo bugado, velho. O Mungral descobriu aquele FOV extra que a gente tava bugando. Pega a visão disso, cara. Olha a reação dele, mano. Mano, ele ficou incrédulo com esse bug porque é realmente muito bizarro. Esse bug pode não ter eliminado ele logo de cara. Mas quando a gente cai, o FOV ficava completamente diferente também, cara. De um jeito que a gente não tava acostumado a jogar. Isso prejudica muito. O resto da partida não mostra nesse vídeo, mas é muito estranho de jogar assim. E quem sabe ele pode ter sido eliminado por causa disso, né? Mano, olha quando mira. Que esquisito, cara. Na verdade, dá até um benefício, já que sai o personagem da tela. Esse bug aconteceu até mesmo com o ProPlayers em campeonatos nessa temporada, cara. E muita gente reclamou. Eu não sei nem se ainda funciona, mas é um bug muito estranho, cara. E o próximo é um bug com o Suetan, também aqui no Brasil. Mano, esse bug também chocou muita gente. Ele foi abduzido aqui por aquela nave-mãe. E às vezes essa nave-mãe bugava e a gente não conseguia fazer nada nela, cara. Enquanto a nave tava lá no meio da tempestade, a gente ficava tomando um dano infinito. Pelo menos nesse bug a gente conseguia quebrar as estruturas, cara. E sair desse bug. Só que já não tinha mais o que fazer. Porque a gente tava lá no meio da tempestade, cara. Esse bug aconteceu com muita gente. Olha isso, dava pra ver umas estruturas bizarras ali, diferenciadas. Olha isso, rapaziada. Que coisa mais esquisita. Mano, muito insano esse bug, velho. E fica caindo infinito até achar a água. No mapa aqui, quando ele abre, mostra que ele tá fora do mapa. Completamente longe. Nem dá pra ver na tela. Pega a visão, Clay. Ele tá pra lá ainda, cara. Cara, 2.200 metros da ilha. Ele tá, cara. Será que dá tempo de chegar? Mano, e ele ainda encontra um inimigo aqui. Pra ficar um pouquinho mais bizarro, velho. Olha isso. Mesmo bugando, o Suetan pega uma kill. Moleque, é muito bom, velho. E depois pro bug completar, na hora de ir embora, ele é eliminado. Mesmo estando com vida suficiente pra aguentar a tempestade. Moleque, esse bug aqui aconteceu com um cachorro louco essa semana e eu fiquei muito chateado por ele. Pega a visão. Ele tá aqui, termina de ressar o amigo dele, ok? Estão todos prontos pra ir pra safe. Joga o shieldão ali pra amigo e vai pro carro, né? Eles vão usar o carro pra ir pra safe. Porém, foi a pior decisão. Porque esse jogo é bugado, mano. Olha o que acontece quando o amigo dele entra no carro numa partida de campeonato. Olha isso, velho. Os dois são eliminados instantaneamente. Sem sentido nenhum numa partida de FNCS. Ele disse que ficou muito chateado porque isso prejudicou muito ele, já que ele não conseguiu tantos pontos nessa partida e ainda por cima perdeu tempo com ela. Simplesmente não tem explicação. O cara entra no carro e aí os dois são eliminados. Não faz sentido. Fala, moleque. Tá curtindo o vídeo até aqui? Não esquece de apoiar o Pedro na loja. Você vai me ajudar muito. E se inscreve no canal também. Bora continuar. E cara, esse bug do capítulo passado é inexplicável, velho. Vocês entenderam? Olha onde o carro está quando ele pega o carro e olha onde o carro vai parar logo depois, instantaneamente dá um teleporte, velho. Se tivesse alguém aqui na região, ele ia estar muito separado do trio dele e ser eliminado. Agora, um bug que estava acontecendo muito no capítulo passado e nesse também está acontecendo muito. De entrar dentro das coisas, cara. Em um campeonato, o Frost basicamente caiu pra dentro de um... do mapa. Ele caiu pra dentro do mapa, é isso. E ele não consegue sair daqui de jeito nenhum e fica completamente bugado aqui, cara. Ah, Pedro, mas esse bug não eliminou ele. Ok, talvez daria uma vantagem ainda. E é aí que você se engana, meu amigo. Porque tem um clipe do King BR aqui no Fortinaticus vindo eliminar ele nesse bug, cara. Pega a visão do King BR e vendo o Frost bugadinho ali dentro das construções, cara. Não tem o que o Frost fazer e o trio dele foi todo eliminado, velho. O Frost bugou. O Frost bugou. Mano, tudo por conta de um bug e os caras perderam uma partida de campeonato. Bizarro. Esse bug aqui, ainda bem que foi corrigido. Eu tava ficando tiltado já. Porque às vezes, quando a gente abria um baú, isso acontecia. O loot ficava estático e sumia, velho. Exatamente. Mano, bizarro esse bug, cara. Mano, por que que eu jogo esse jogo, velho? Eu amo, mas poxa. Agora um do Mr. Savage que rolou um probleminha com ele e também foi muito estranho. Ele tá em um campeonato aqui, rulando a galera. Já dá um tiro ali. Mano, peraí. Ele vai acertar o cara de trás e passa um cara na frente. Ele acerta o cara da frente, velho. Mas tudo bem, ok. Elimina o cara da frente. E o problema vem aqui. Olha como ele vai estar atrás da parede e mesmo assim vai ser eliminado. Nesse momento. Olha isso, velho. Ele mesmo disse que estava atrás da parede e foi eliminado por isso, velho. Em câmera lenta, agora, pra quem não conseguiu perceber, ele sai com a vida praticamente na metade. E ainda continua tomando tiros atrás da parede e é eliminado. E sim, ele foi eliminado por esse cara e não pelo outro que estava vindo por trás. E aqui um bugzinho básico do capítulo 1. Muito bom, cara. Pega a visão. Os caras já estão usando o bug de voar com o Quad. Já é um bug. Mas isso acontece depois. Eu não sei nem o que comentar. O que foi isso, cara? Por dois segundos, o personagem do cara vira uma galinha, saca só? Olha isso, olha isso. Que bizarro, velho. Mano, Fortnite está bem bugadinho. Se você curtiu esse estilo de vídeo, não esquece de deixar um like e apoiar o Pedro na loja. Se inscreve no canal pra fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!